Jovem Pan Hoje eu quase fiz a barba rapaz Ficou por um pouco A van chegou muito cedo lá em casa Olha só a notícia que eu recebi aqui Vejam senhores Que é a vida O governo da cidade do México Começou a instalar nos ônibus Um sofisticado sistema de segurança Com o objetivo de diminuir o número de vítimas De encoxamentos nos ônibus Parece gozação Não, mas é sério São os botões de pânico São acionados pelo usuário No momento que a pessoa está sendo encoxada O cara aperta o botão A mulher sofre No metrô eu já ia com o cotovelo assim pra trás Toda vez, eu não falo as cotoveladas 6 horas da manhã Não, 6 horas da manhã Tinha que ver aquele metrozão cheio na zona leste Eu vinha pra Paulista aqui Aí aperta o botão Aí filma E os caras da central já descobrem Segundo o jornal mexicano Reforma, a expectativa é que todos os ônibus usados no transporte urbano da cidade do México Passem a ter o sistema Até abril de 2004 Muito bem Muito legal, muito legal Você gostou? Legal Você não gosta de ser encoxada, Sabrina? Fala sério Fala sério, aqueles carinha Encoxadinha rápida Você já sentiu uma forte assim? Uma encoxada forte? Ai, carioca Como é que funciona? Dá uma olhada pra trás Dá uma conferida É, vê se é bacana Uma vez, brother Dá licença, gente Dá licença Vou deixar a próxima Uma vez o quê? Eu sem querer, cara Ninguém quer saber A velhinha Hoje é o que? A velhinha me deu uma bolsada Ninguém quer saber da sua vida Carioca, cara Cariço, você já encoxou alguém no ônibus, no metrô? Não, não Tem só uma música do Raimundes que é sobre isso, né? Tipo Esporrei na maniveira Finíssima Uma coisa chique, é Como o Raimundes É uma banda fina, né? Não, era realmente Banda educativa Na época Áurea do Raimundes Tinha uma música sobre isso, né? Mas, vamos mudar de assunto Muito bem Vamos mudar de assunto Então, Sabrina, eu não gosto de ser encoxada Inclusive, ela partiu para as vias, de fato Lá em Belém Nesse final de semana Diz que o cara encoxou ela Ela saiu na porrada e bateu no cara Que cara encoxou, Emílio? O cara não me encoxou, não Passou a mão, isso Mas, não passou Passou Eu fui mais rápida Normalmente, o acervo é o quê? Passa a mão? Passa a mão? Não, nunca tinha acontecido isso Nem aconteceu O cara foi passar a mão no meu cabelo Eu já Dei um derrinho só Mas, você deu uma muqueta no gão? Era velha? Era velhinha? Era um moleque Fica pro hospital que ele tá lá Que moleque assanhado Que mexeira Caramba Muito bem Mas, vamos continuar o papo aqui com o Canício 0800-111-109 Você vai conversar ao vivo Agora, aqui na programação da Jovem Pan Alô? Alô? Quem é? Michele? Olá, Michele, tudo bem? Tudo, ótimo Fala, Michele Beleza, Canício? Beleza Beleza, você é o cara Sua atitude aí pro Pessoal dos Raimundos aí De não comentar De se manter na sua Meu, 10 Obrigado É isso aí Eu acho que não Lavar roupa suja assim Em público Ninguém merece, né? Não, cara Nossa, 10 10 mesmo Isso aí Sabrina, você é comédia, hein? Eu? Eu não Cara, eu sou muito engraçada Eu sou bem aqui pra dar risada Não, mas é, meu Só dar risada, meu Muito bem Boa Vocês não estão precisando de uma humorista aí, não? Não, mas obrigado Obrigado Aliás O que que é? Um linho Ah, vai te casar Manha, vai Alô Eu tô pegando Quem é? É o Everton Fala, Everton De hoje Não gostou Pode mandar Pode mandar É, eu queria perguntar pro Caniço Se a amizade dele com o Rodolfo É melhor do que a com o restante dos caras da banda Olha, velho Graças a Deus a nossa amizade passou intacta Por toda essa turbulência Eu e o Rodolfo, a gente continua muito amigo O cara é tipo Irmão mesmo É irmão mesmo Agora os outros, infelizmente Quando houve o rompimento Quando eles não souberam entender os motivos E a amizade também foi pelo ralo É, porque os outros caras com ele não se dão muito, né? É, e aí por tabela Tá sobrando pra mim agora E a Sabrina, o Domino ainda tá pegando mesmo ainda? Tá Eu que pego, meu filho Que tá pegando Boa, boa Eu que pego Ela que pega, meu amigo Ela que manda, meu amigo Pra ficar quieto Uma coxa dessa, né? Muito bem Alô, Jovem Pan Alô Ouvintes chatos hoje? Chatíssimos Alô, Emílio Nossa Nossa Capão Fala aí, Capão É nóis Capão, Campo Limpo Itapeciroca da Serra Em região E Valo Veste E Valo Veste E Cotia A minha região do outro lado PEC da Sanjão Exatamente Olha onde esta mulher habita A casa dele ligou pra teu bairro Quem perguntou uma coisa pra você? Então fica quietinho Quem perguntou uma coisa pra você? Ninguém Eu falo a hora que eu quero Você tá puxando o saco dos artistas, né? Puxando o saco de artista, meu Puxando o saco de artista Vai Bola, para Bola, para Bola, para Bola, fala Pô, o que que foi? Não, deixa Eu não vou falar não É melhor mesmo Vai pegar a mão É melhor você tá quietinha Pega a mão de que, pô? Não, 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 não Não, mas fala Que aqui na frente você não fala Fala, no telefone é fácil Fala Vai, Mané Acabou, acabou Fala no telefone, frouxa Eu não quero falar não Eu não quero que te dê a palavra Eu não quero que te dê a palavra você Maloqueira, vai te catar Você, pra mim, é problema seu É, vai morrer, vai Bola, só fala isso Bola, só fala isso Só, só falo isso Só fala isso Se você morrer, eu vou dar uma festa Na minha casa Porque eu não sou artista Porque se eu fosse uma portaria Você é pelega Você é pelega Você é feia, pobre e filha Vou passar por um saco de empenheiro É isso aí, meu, interesseiro Eu sou mesmo Sou mesmo Vou puxar saco de mané Igual você Uma pobre Requenguela, maldita Vai, mendiga Não mesmo Vou puxar saco de pobre Vai dormir, meu Bora, não fala assim Vai acabar com a menina Ah, mas você não conhece Você é pior que os negros do Raimundo junto Impossível Eu vou te falar, velho É verdade, velho Que o arrastado bravo Puta vida Faça a sua pergunta Ah, não tem pergunta não Eu só queria saber Quem tá mandando ver na Sabrina Carlos, Vinícius Isso aí Você é folgada, hein, Amanda O que, menina? Eu fiquei também Você veio aqui Chorou a beça aqui Quando tava as duas Mulherzinhas Igual de pé e a mulher Mulherzinha Vai vender falar, Dômini Dômini o que? Cabeça Vai vender falar, meu Vai pra Goiás Vai lá pra sua teta Eu vou mesmo É, vai lá Por favor Por favor Posso falar uma coisa? Ok Vamos tirar o ódio do coração Que tirar o ódio do coração? Ligo aí O bola começa a me xingar Me chamar de mendiga Eu tenho que ficar quieta É, eu também concordo com você Eu acho que você gosta de ser xingado Não, não Por isso você liga aqui Eu acho que não custa nada Você ser elegante com uma menina Com uma... Ah, o Boiás chega... O bola não leva... Mexeu com o meu amigo Mexeu com o bola Ah, o bola é uma lição Cala a boca Cala a boca o resto Não, mas não é Deixa eu falar Excremento da humanidade Cala a boca Cala a boca, estrume Pedaço de fezes Cala a boca Por favor Vamos parar Chega 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 Não vou mais admitir isso Mas se eu não sei que você atende Essa filha da mãe Que ela é ouvinte igual o outro Que ouvinte igual o outro? Eu respeito os ouvintes Se todo mundo fosse ouvinte assim Pra eu largar a profissão Ai, calma Tá fazendo o que? Ninguém... Tô fazendo o que? Ganhando dinheiro, trouxa Não tô aí igual você Pobre, maldita Bola Você está se excedendo Ainda convida Tem de carro da rádio Buscar essa mendiga Nem de ônibus Sem dinheiro pra mim Quem tá pegando o cabelo? Essa é folgada É folgada Eu não me conheço Peraí Peraí Vinícius tá mandando ver Faz a pergunta para o convidado Eu tenho pergunta Ah, eu falava o Canício Que tipo Tipo Raimundo já era uma banda legal Agora tá uma bosta E ele que tem Ficado na MTV mesmo Até que enfim Alguém que preste Na televisão E por favor Nemílio Tira a Sabrina daí Porque nada a vê lá Com o programa Ela tem que fazer A aula de dicção Tá? Deixa eu falar Deixa eu falar Obrigado pela parte que me toca Fona audióloga Fona audióloga Pra tirar esse sotaque horrendo dela Deixa eu falar uma coisa Sabrina vai estar nesse problema Deus meu Só que um elemento vai ter que deixar esse problema Marcos que Eu saio mesmo Não tô nem aí pra Sabino Entrar eu saio Vou tarde Alguém E saio daqui Pra matar você No teu bairro Saio daí Pego você na quebra Quem morre Vai mané Vai ficar cá Alguém vai ter que sair Aqui do pane Marcos Olha Não é você Que vai decidir Tomou Tomou Vamos perguntar Quem 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 gosta do barco Ninguém gosta do barco Vai sair O barco Alguém vai sair Certo Alguém vai sair Põe o canício no lugar dele Ai caramba Ia ser bacana Certo Tchau 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 Maluqueira Eu quero saber Quem vai sair Ela Acho que foi ela Que saiu Foi ela Ela saiu Não Ela saiu Mas daqui Tem que escolher Agora Não Tem que escolher alguém Não Não Ninguém Todos são essenciais Não 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 é bem assim Não Se não fosse os comentários inteligentes Do Carioca Por exemplo Putz Aí Carioca é a gente do romântico É essencial ele aqui Eu Eu estou fora dessa votação Certo Lógico Você é o fundador do programa Também acho Você é o Rubem Bertha Também acho Exatamente Rubem Bertha E eu E já que eu sou o Rubem Bertha E já que sou o Rubem Bertha Já que você está tão malambrão Eu Indico o Bola Para também estar fora da votação Muito obrigado É igual Big Brother Chega Dá um Dá um colar para ele Eu sou um anjo É verdade Obrigado Então Mendigo Opa Eu Carioca Ceará Chifronésio Japonês E Zé Fofim Vai ter a votação? Vai ter a votação Todos Certos Certos Na nova Na nova No novo Eu Bola E Sabrina Já está dentro Já estamos dentro Não é assim que funciona Tá bom? Vai sobrar para você Ela merece Ela merece Porque foram todos trairinhas no outro dia Trairinha de que? O Bola também foi O Bola já me explicou a história Alô Júnior de Porto Alegre Fala Júnior E aí beleza? Tem pergunta para o Caniço? Não Tem pergunta para a Sabrina Sabrina Gostosa Fala Júnior E quando você vai vir para Porto de novo aí Ah então Eu vou dia 20 e pouco aí Fazendo desfile Não sei quando Você tem que conhecer Não sei aonde Oi? Tu sabe aonde Tu vai vir aqui? Sou fazão Não sei ainda Que isso? Bruta azul Vocês estão ligados Que? Você conhece o fazão? A galera do bânico está ligado Sou fazão aí Eu conheço o Bruta azul Espera aí É bom Não importa o mesmo Agora o lugar eu não sei Digão, cara Não dá um alô Com o mendigão aí Muito bem Então Mendigão Ah, um segundo Vou tocar Vou pedir para que todos Se acalmem Espera aí Vou pedir para que todos se acalmem Está todo mundo falando em cima Se eu não estou entendendo Imagina o cara que está no rádio Então vamos tocar uma música Daqui a pouco a gente volta Semana a sua pergunta 0800-111-109 Hoje Ao vivo Nesta programação Caniço Diretamente da MTV Agora o pânico ao vivo Todo o Brasil ligado aqui na rede Jovem Pan Você continua ligando 0800-111-109 Rapaziada na internet www Famoia de Viracicaba Colchão de Londrina Sarada Cabral de João Paulo Mike de Osasco Quem mais? É só acessar o site da PAN Jovem Pan FM Ponto com ponto BR Daqui a pouquinho Caniço E agora Nossa primeira desafiante Mulher Programa Pânico Programa Pânico Destacando mulheres Que saibam a rodar Programa Pânico É um programa Que mostra coisas Que você nunca viu Eu por exemplo Nunca vi uma mulher Arrotando A não ser a minha esposa Pepela Quando come rabanete Parece um bueiro Arrotando Nossa senhora Mas mulheres Você Como você se chama? Solange Solange Você é de João Paulo João Paulo Capitólio Isso É Você faz o que da vida? Eu sou produtora É uma produtora É uma pessoa Que já se formou O que levou você A arrotar? Ah Eu arroto faz tempo Assim Fazer campeonato Já arroto Com minha amiga Ah vocês Pera aí Calma Calma Canício Isso aqui é um arroto feminino Isso Para que nós possamos Analisar o arroto feminino Você sabe que nós já temos aqui O Arrotômetro Arrotômetro Certo? Certo E você Costuma arrotar Você costuma tomar o que? Coca Pepsi Ah Coca né Coca Cola Ou nada Ou nada Naturalmente Você hoje vai o que? Você vai usar alguma Algum produto Para que você possa arrotar Porque eu nunca vi uma mulher arrotando Nunca? Não Só minha esposa quando come rabanejo Mas eu procuro não ficar perto dela Caramba Entendeu? Certo Então a nossa primeira concorrente A mulher arroto é a? Solange 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 Mulher Solange A mulher arroto Solange Você quer arrotar Sentado ou em pé? Sentado Sentado Então senhoras e senhores Neste momento vamos analisar Solange A mulher arroto Vamos ver Não Fraco 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 Eu tenho que ser voluntário Eu passo minha coca Para quem? Para ela? Mais uma chance? Ah não tem mais uma chance? Eu votaria apenas uma chance Nossa Não Eu acho que duas A primeira é para a pessoa pegar o embate A segunda vai vir Cuidado para não escapar o ar Mas olha Vai ser o nosso concurso Somente um arroto Hoje é o primeiro dia Tá bom Vai ser um arroto Atenção Concentre-se Fraco 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 É mulher Caniço 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 É um copo que veio Caniço Olha isso foi sem nada Só com ar puro Muito bem Então você infelizmente Fraca Fraca Muito obrigado pela sua participação Continue mandando e-mails Pânico Arroba JovemBanFM Ponto com Ponto BR Vamos encontrar uma mulher Que realmente Sabrina A Sabrina está com vontade Não é voluntário Não dá Tipo na hora vai sair Entendeu Qualquer hora Tá certo Não é uma coisa Pânico Ó Ó Mas você avisa a Sabrina Quando for viu Muito bem Muito bem Perguntas então aqui Para o nosso querido Caniço No 0800 111 109 Aqui na programação Da JovemBanFM Agora Soltou a máquina Alô Ah não saiu Alô Alô Essa menina chegou fazendo A menina chegou fazendo Uma propaganda aqui Mas todas estão fazendo Uma panca desgraçada Eu acho que mulher Não sabe Não Agora chega Chega Por favor Eu acho Agora chega Agora chega Não Não Pera aí Pera aí Isso aqui É um concurso de mulher Feminino Feminino Eu não quero homem Arrotando aqui Exatamente Pode falar Véão Eu queria falar com a Sabrina Alô Alô Agora foi eu Agora foi eu Mas foi fraco esse Caraca Agora foi bem Agora foi bem Boa Sabrina Boa Não mas esse não foi legal Esse tá meio seco Tem que ser um raiz Dá coca pra ela Dá coca Tomou só um litro já Tomou um litro já Tem que ser um litro Atenção Silêncio Calma Não é assim Emílio É daqui a pouco só Pula Muito bem Então quem tá aí no telefone Fala Emílio Navalhado Tudo bem Tudo bacana Como vão vocês aí Já venderam lá o Diego Do Santos Não Essa parte de futebol Não me compete O Diego eu acredito Que vai ficar ainda Viu Ó o medo Ele não vai embora não Não vai embora Não vai ficar Eu tenho quase certeza Que ele fica Muito bem Ele gosta muito do Santos Tudo bem aí Tudo tranquilo Fazer uma pergunta E aí Canis Tudo legal E aí mano Certo Tudo certo Te fala uma coisa O som do Rodox Lá com o Rodolfo É bacana Eu curto É bom É bom E acho que Realmente você Tem tudo aí pro futuro Pra tocar com o Rodox Pode ser ou não Pode ser Quem sabe Mais pra frente Aí vocês Fazendo essa Dobradinha aí Ó Tô fazendo todos os votos Ah legal Pô Eu queria falar também Vermelho Que a Sabrina É 10 Aí tem que continuar Mesmo no pânico Todo dia hein Sabrina Quem você acha Que deve sair Para a entrada da Sabrina Olha eu acredito Que o Bola Eu não tiraria O Bola não vai sair O Bola está Uma mandala Obrigado Você também não Eu também Dá pra segurar Mais um pouquinho aí Isso O Ceará 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 Então um voto Para o Chifroné Exatamente O Ceará O Ceará 1 a 0 Rua Muito bem Falou 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 Um abraço Valeu Beijo Tchau Muito bem Um voto Para o Chifroné Alô Jovem Bando Fala Emiliaça Quem é É o Aguinaldinho De Alphaville Pois não Pergunta Aguinaldinho Emílio Dá meu direito de voz Também Ceará Também Ceará 2 a 0 Ceará Você é fundamental Mas eu mando Me preocupado com você Viu Emílio Olha eu É um problema meu Você falou Você pode ser mascarado Quando você vir Para aqui Para a rede TV Emílio Você não pode ser assim Eu sou mascarado Quando eu quiser Porque o programa é meu O dia que eu não estiver Mais aqui Mas cuidado com o Ibope Eu estou pouco me lixando Com o Ibope Cuidado com o Ibope Cuidado com o Ibope Você pega o Ibope Você dobra ele E você sabe o que fazer Exatamente Eu estou pouco me lixando Para você e para o Ibope O que eu quero É dinheiro no fim do mês Você está totalmente correto Mas cuidado Tudo que levanta cai Então vai te catar Então cai a sua linha Também caiu É da mãe Estou preocupado com o Ibope Agora É Como se fosse a preocupação Nossa A minha preocupação É olhar o Ibope Foda Os caras que olham o Ibope Ganham tudo 50 pau por mês Aqui na rádio Eu vou me preocupar com o Ibope É verdade Não é verdade ou é mentira Vai lá e vê na mão De quem está o Ibope Tudo com 50 e um áudio Na garagem Entendeu? Agora ele vem me encher o saco Por causa do Ibope Vai te catar Alô Alô Oi Boa tarde Boa tarde Tudo bem Emílio Quem fala? Joia é o Antônio Fala Joia Não é o seguinte Com relação a essa evotação Que vocês estão fazendo Para quem sai do programa Quem não sai Alguém vai ter que sair Posso dar minha opinião? Não Tchau Essa é a pergunta A gente não pode mexer Com quem está com o dedo no botão O dono do controle remoto Perguntar a posse Da sorte Alô Você vai acabar indo Ainda para A Transamérica Você vai ver? Eu vou Se me pagar Eu vou para lá E vamos para lá E vamos subir E vamos para o último lugar E vamos para o último lugar Boa Boa É verdade Pagando nós estamos indo Lógico Tem conversa mole Pô Amargamos tanto aqui né Só porque agora está com Está com fama Quer vir tirar as nossas portas agora Nego quer vir e encher o saco agora Exatamente Está aqui há 25 anos E vem encher o saco agora Já comeu pão com o diabo amassou Começamos aqui Eu e esse gordo Eu e esse gordo Com um microfone só Com cinco nesses Verdade Entendeu? Agora neguinho vem falar Agora que tem audiência Semida E tal e coisa Agora tem cuidado com o Ibope Vai te catar você o Ibope Boa Boa velho Boa Alô 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 Emílio Sim senhor É o Anderson de Ribeirão Preto Pois não doutor Anderson Eu estou ligando para falar que o programa de vocês é muito bom Muito obrigado A gente gosta muito Tem uma audiência muito grande aqui em Ribeirão Muito obrigado E a Amanda é muito chata Concordo com você mais ou menos Junto com ela quem que vai sair do programa Eu acho que todo mundo que tem opinião tem direito de dizer a opinião Tá certo E por isso que nós estamos aqui Eu acho que deveria sair o Ceará Puta Tá liderando 3 a 0 Chifronésio 3 a 0 3 a 0 Alô Não tem mais mulher que a rota Ninguém sabe a rota As candidatas estão chegando Estão chegando Alô Alô quem fala É o Wilson Pois não Wilson Joia Joia Eu diria o seguinte Apesar de eu ir no seu programa sério Eu queria saber o telefone da Celco O telefone da Celco É o seguinte Comprar a máquina O preço bom Você sabe a propaganda Queria ir em uma maquininha legal E não consigo achar o telefone dos caras Olha Aí Você pode ir lá no site Que é mais fácil Em vez de perguntar pra gente É o seguinte Pontei naquela porcaria de telefone Que os caras não tem telefone Pô Vou perder Perder esse negócio aí com os caras Aí você procure por você próprio Então obrigado Tchau Valeu Muito bem Os caras estão bem engraçadinhos Estão bem engraçadinhos comigo hoje Eu estou quieto aqui no meu canto Até que foi gente boa Tomou um toco E ainda agradeceu Obrigado Alô Mas não estou dando toco Alô Quem fala China de São Roque Fala China Beleza Beleza Emílio Parabéns aí a rádio contratou a Sabrina Sim Desde que saiu a Mariana Estava faltando uma voz feminina Porque só o carioca não estava dando conta Isso eu convido com a tua mãe Parabéns 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 Jovem Pan Agora Sabrina Oi Me chama de Cabeção pelo amor de Deus Vai Oi Cabeção Ah eu passei mal O que que é isso Emílio parabéns ontem Parabéns Obrigado Parabéns você meu velho Muita saúde Tudo de bom Muito obrigado Parabéns Falou boleta Falou me digo Abraço velho Te mostrou o cabeção prego Alô Quem fala Fabiano de São João do Boa Vista Beleza hein Fabiano Beleza Boa Canição na área E Sabrina aqui velho Pô a gente queria São de São João Aqui no interior Eu queria ver se a Sabrina Vem pra cá Não tem jeito não Não É 50 pau cachê Ele fala igual eu cara Pode vir Ô Sabrina Oi Ô como é que faz pra conquistar você É Hã Tenho que fazer rir Muito Eu já tô fazendo Muito bem É só ser gozado meu filho Alô Alô Quem é Oi é Priscila Olá Priscila Estamos aqui com o Caniço Esse homem fantástico Eu quero fazer a votação Emílio A votação Quem deve sair O Carioca pelo amor Carioca um voto Três para chifronés Um Carioca Alô Alô Pois não Com quem eu falo Você tá falando com o Emílio Tudo bem Tudo bacana Quem é É a Marielle de Rio Preto Pois não dona Marielle Eu queria saber Se a Sabrina ainda tá namorando o Domini Se eu tô namorando o Domini É Pergunta pra ele Ah Tá vendo Eu não sei se eu tô namorando Brincadeira Tá fazendo pra escura Você tá Tá nada Não Tá mesmo Por que você tava com aquele cara lá no Que cara Por que você tava com ele lá na convenção Ah vai Emílio Ah vai não Pra garçom rapaz Emílio E não era o Domini não Não era o Domini Ah é sim Beijando uma boca Abriu oi Domini Ah é É verdade Ela levou até o cara É verdade Mentira Foi ela Mas o cara é assessora Ah é Beijo É Examorando Foi E disse que foi andar na praia Foi andar na praia Beijou o tio na areia que eu vi Ah Virou um croquet Abelonense Peraí Peraí Alô Alô Pois não É o Diego Fala Diego Parabenizar vocês aí pela escolha da Sabrina Mas principalmente porque vocês não Eu estava preocupado com aquela Amanda aparecendo demais no programa Muito bem Eu pensei que ela fosse ser a convidada aí Eu fiquei até com medo Porque ela realmente é um saco Ela só não veio porque o Bola vetou Obrigado Bola De nada 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 Todos os elogios Eu quero votar Quer votar quem deve sair Ceará Ceará Quatro votos O que eu estou não feliz Quando o Ceará é um voto Ceará disparadaço Ceará disparadaço Ceará disparada Bom Mas vamos fazer o seguinte Vocês vão fazer a plataforma Exatamente Claro Por que cada um vai ficar Claro A oportunidade É paredão do Big Brother agora aqui? Não Não é paredão do Big Brother não Paredão é outra coisa Aqui é mandar o nego embora Tá bom Isso Você está entendendo? Vai mandar embora Não vai mandar Vai sair do programa Vai sair do programa Vai ser remanejado Vai ser remanejado Vai ser remanejado Vai sair do programa apenas É Muito bem Remanejado Bom Remanejado eu não sei Eu sei que entra gostosa E sai um Um perigo Eu não saio O bola não sai Porque nós que começamos com isso aqui Exatamente Entendeu? Quando 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 Todo mundo aqui Vivia Exatamente É jazigo perpétuo Exatamente Não é isso não Isso chama-se Isso chama-se Vitalício Cargo Vitalício Exatamente O Trabalho público Estabilidade Está igual o Baldini Estabilidade 5 anos Estabilidade Boca nisso Não é estabilidade Um jornal de 5 anos Isso chama-se Ditadura A dita mostra o nome Pois não Primeiramente Eu irei aplaudir Boleta de pé Paulinha Vou aplaudindo Muito obrigado Segundo Boleta você merece Você é o cara Obrigado Tá bom Tá bom Tá comendo E Peraí Quem vai sair? Quem sai? É Bom, saiu né Saiu porque Não Um 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 Como eu Assim Mas eu acho que o grupo não deve desmanchar não Um bom time Um bom time não se desmancha né Melhor Não, mas não desmanchar É apenas um desfalque Desfalque? É Carioca 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 A baixada Santista inteira pede que Carioca dê um tempo com a sua voz entubada Ô Santista, deixa eu te falar uma coisa Não adianta vocês quererem copiar os cariocas não, falou? Não, fica nessa É um pouco de inveja dos Santistas, desses caissara malditos Muito bem, vamos ver Para que você do Rio de Janeiro, se queira permanente de Carioca, faça o Liguem Por favor O seu voto Muito bem Bom, eu só posso agradecer a presença encantadora de Canis Boa Canisão, boa Valeu, valeu Canisão, você desejar sucesso para ele na MTV Eu quero saber que está aqui no programa Obrigado pela chance aí Mandar um beijo para as crianças, para a minha esposa querida que está lá ouvindo Boa Boa Mike, Lori, Nina e Pedro Mike, Lori? Mike, Lori Mike, Lori Mike, Lori O programa lá é qual é o horário? Vários, né? Entra em vários horários Aqui não, é o mesmo horário A gente está aqui em São Paulo agora Não A MTV, não se esqueçam, é quarta-feira, meia-noite, no jornal da MTV E repete no dia seguinte, quinta-feira, meio-dia Boa Muito bem Quarta-feira Quarta-feira, meia-noite Quarta-feira, meia-noite E quinta-meio-dia Quinta-meio-dia, no jornal da MTV, é um quadro do jornal da MTV Muito bem Muita gostosa da MTV, você já pegou alguém, estagiário, assim? Não, acho que já é da patroa Só a patroa É Pega com fé Dona da MTV Tanto que já tem quatro lá em casa Quatro? E não Caramba Pega com fé, a periga é vir o quinto aí Ô louco, velho Você não dá fraco não em casa Você acompanha uma TV, cara É do quê? Nada, ué E os intervalos comerciais, dá tempo Dois moleques, três Não, dois casais Dois casais Poxa Caramba O menorzinho está com quatro meses agora Muito bem Custa caro Não, mas parece que depois do quarto tem desconto na galera Ah, boa, boa Então veja, o que eu assim na MTV Daqui a pouquinho a gente volta E a votação continua Pânico Arroba Jornal e Bm B.com.br